E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo, liguei aqui a partida remota da S10 que já tá geladinha, ela tava na sombra né, enfim, seja bem-vindo a mais um vídeo, vocês viram eu chegando né, eu tô voltando por trás agora pra vocês conhecerem aqui o caminho né, eu já filmei mas pra gente ver um pouco mais do sertão, se orientar né, saindo aqui do Israel, casa do almoço, Cedro Quixado a Ceará, quem chegou agora é um canal de daily vlog, canal simples, humilde, não quero ser repórter, não quero ser grande, não quero ser influenciador, falo sempre isso, pro no final do vídeo um novato chegar aqui e dizer ah o cara é chato, o cara não ensinou nada né, se você quiser saber informação de carro, o canal aqui é focado em carros, mas vá no canal Carros com Camãs e Opinião Sinceras, carro-chefe né, é os canais principais já, lá de Campo Grande, eles tem todos os carros lá, a fábrica aí de lá, aqui eu filmo dunas, pneu furado, acessórios, lojas, meu dia-a-dia, limpando piscina, lamas, ajudando o pessoal aí atolado, tudo que vier no dia né, viagem, motovlog, temos aqui S10 2017 High Country, toda no plástico, 5 anos, 28.441 temos o Renegade Diesel Longitude 2020, uma Brice com 5 dias de uso e uma Brice com 3 meses de uso, Brice vinho, Brice branca, vamos lá, mostrando aqui esse caminho aqui pra vocês, que eu já fiz esse caminho aqui né, eu até desci, fui até ali o final, dei zoom no S21 eu acho, aqui tem um zoom de 10 vezes né, aqui aquela pedra que levou um raio, acho que foi essas aí, entrou algum galho aí debaixo, acho que a tambareina já caiu tudinho já, já caíram todas, eu ia na Fiat agora pessoal, mas depois de um peixe desse, vou soltar esse vídeo aqui atual, hoje 9 horas, 20, eu acho que hoje é 21 ou é 22 de setembro de 2020, vou soltar uma nova linha do tempo, às 9 horas da noite, é vídeos atuais, entendeu, e os da GoPro estão fazendo ainda, continua normal, 11 horas, 18 horas, 23 horas, depois de um peixão desse, e a encrenca não topou ir na Fiat, deu um sono né, a gente vai 5 horas lá na Fiat, filmar o Fastback pra vocês, a Toro, e aí e aí Rapaz, a broizona tava solta, pessoal Quando eu tirei da moto Cedro Fiquei dois dias sem celular E de moto no mundo Andei no centro oito da manhã Passou uma pomada A entrega se queimou com o ferro de engomar Não tem costume de trabalhar Tem, amor Tô brincando Deixa eu mostrar Eita que força Entrou na reserva Rapaz, tudo que eu pego entra na reserva Eu vim, eu acho que tava fora Aí eu voltei agora na reserva Qual foi a moto que eu peguei? Foi a broiz, será? Foi? Aí foi em Fortaleza também Ela veio trazendo de Fortaleza Assim que eu peguei Aí reserva Mas a broizona também Eu tava te ensinando uma vez Não? Aí assim que eu peguei ela Reserva Eu ainda Como eu disse né pessoal Perdemos aí vídeo da broiz Da motocross Depois eu vou tentar refazer tudo Claro que a gente nunca vai ver aquele Aquela cena Eu sem celular dois dias Dormi lá na jararaca Mas o vídeo vai vir né 90% da intuição Aí tá com cinco dias que eu tô com a broiz Eu ainda não sei quantos litros é o tanque Nem qual é o consumo Já rodei 120 E E eu coloquei duas vezes Uma de 20 e uma de 30 Muita gente fazendo as suas casas novas Realizando seus sonhos Lá atrás é a entona do banco vermelho É linda viu Eu quero gravar esse carro aí pessoal É um Peugeot cheio de adesivo Tá linda aí lá Ele tem uns adesivos no paralama Retrovisor vermelho Bem Qualquer dia eu paro ele em algum canto aí Saudade do limoeira ainda Do peixe também viu Hoje tava bom aqui também no Israel Perdi também dois vídeos lá Nadando no rio Eu pulei dentro da água de roupa e tudo Foi aqui que eu usei os botões pra correr Gravando aqui com o iPhone 13 Pro Max 4K 60fps Qualidade máxima Chegar lá é só botar no Mac E enviar E enviar Perdi aquele vídeo das motos Tem uns motoqueiros que se encontram ali Amigos meus Tem uma Falco Verde Uma moto elétrica Fiquei lá meia hora E tem um cara lá que entende que só de moto Ele tinha um mercantilzinho E arrendou Eu ia lá todo dia Meio dia Conversava Ele entende tudo Doido Perfume Sem falar de roupa Sem falar de moto Ele falou lá todas as diferenças Disse que o motor da 160 tem um probleminha Falamos da 190 Ele disse que é melhor Ué, ele tá aqui me ligando Eu disse ligue 3 horas Acaba 1h20 e tá ligando Eu não ativo o bluetooth pra atender no relógio Porque a S10 ela tem um Ou ela tem um bluetooth muito forte Ela atrapalha aqui a filmagem Do jeito que eu tô aqui Com 6 minutos ela corta a ligação Quando fecha a chave ela corta também No Renegade é diferente Aqui é o cedro O açude de cedro Tem a parede A galinha choca Você já sabe Eu acho que é uns 3 quilômetros E por falar em saudade Que já dá agradeço Pedra do cruzeiro lá Aqui é um bazinho show Dia de domingo Fica cheio de cadeira aqui debaixo Funçãozinho ali Uns carros Dia de domingo lota Que vende frango E o bazinho aqui Esse S10 tá com barulhinho aí Pelo teu lado aí Não sei se é o galho na porta Ou se é dentro do carro Eu acho que é um galho O legal é dar uma rezinha Se pudesse Deixa eu parar aqui Deixa eu parar aqui Eu acho que Não sei se vai ao ar Não sei se tá entre os vídeos perdidos Tá aí o Detran Valdásia Black Nord Era em Black Ben Ele mudou o nome Um, 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 um Um, 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 um Tá aí, galera Mais uma voltinha Voltando da casa do almoço pra casa Próximo vídeo, possivelmente O fastback Quatro horas Vou lá na tacadão Aí eu passo na Fiat O filmador e o fastback Tentar recriar os vídeos perdidos, né? Espero que tenham gostado O vídeo todo de onze horas, dezoito horas Vinte e três horas O Instagram é print ao meio do YouTube Valeu Olha, essa moto parece um robôzinho com o nariz Tem dois olhos Não sei se a câmera vai pegar aí Aí, ó Depois eu vou botar o O suporte aqui também Tô vendo essa moto aqui Vai querer passar, hein? A vantagem da GoPro é só isso daí A praticidade, o peso na cabeça O cara da moto já olhou, assim, não foi? O celular desse branco Não pode apontar pra ninguém A GoPro você aponta, né? A pessoa A pessoa sabe que é uma filmagem, né? Um celular, a pessoa pensa que é uma denúncia Tem aquele psicológico de redes sociais, né? Tão fazendo ali a estrada Valeu, pessoal Tchau, tchau